Olá pessoal, Hernani Júnior aqui. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque eu me senti tocado em fazer esse vídeo. Assim, não é pra buscar clique, nem nada, nem visualização. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi essa situação, eu vou até explicar daqui a pouco, e eu me senti tocado porque é uma coisa, não aconteceu comigo, mas aconteceu comigo essa questão financeira. Você vai entender. Eu hoje de manhã abri meu Facebook, como eu faço todo dia de manhã cedo, e eu já me deparei com uma nota de esclarecimento do Dr. Sim, eu fui ver o que era. Aí eu fui ver e vi todos os vídeos. Acontece o seguinte, um resumo pra você que não sabe. Tem os irmãos Buzic, eles são produtores, tem estúdio e tal. O André e o Ivan Buzic, do Dr. Sim, muita gente já conhece e tal. Inclusive, o André Buzic é baixista, eu já fiz um cover dele aqui, e o próximo time dos mestres seria ele. Mas, por causa do que aconteceu, eu vou deixar um pouco mais pra frente, pra não... não tem clima, sabe? Não tem clima pra eu soltar um time dos mestres dele no meio dessa situação toda. Aconteceu que esses irmãos, eles são produtores, e aí tem um guitarrista que se chama Jim, eu esqueci o nome dele. E esse guitarrista procurou eles pra gravar um CD com tantas músicas e tal. Combinaram o valor lá. E aí no meio do processo, eles se tornaram amigos. Isso tudo eu tô falando de acordo com o vídeo de ambos, tá? Do André Buzic, dos irmãos e do Desi Jim, o guitarrista. E eles se tornaram amigos, e então virou um projeto, e aí tal. E o processo de gravação demorou, demorou aí dois anos, e esse Jim disse que não recebia as faixas totalizadas, nem totalizada, mixada, masterizada, tudo, e nem aberta. Ele recebeu apenas umas mix, assim, mas não finalizada e tal. E aconteceu que, acho que ontem, anteontem, esse Jim fez uma live, e aí falou um monte, etc e tal, aí virou tudo isso daí. Se você quiser saber realmente, tintim por tintim, vai no Facebook do Jim, vai no canal do YouTube do Dr. Sim, e aí você vê o vídeo inteiro, e aí você tem a ideia. Olha só, o que eu entendi do caso? Eu entendi que foi tudo um mal entendido. Entendi que foi um mal entendido. Porque é o seguinte, eu não quero ser juiz de nada, nem... eu estou apenas explicando para eu passar para a próxima parte do vídeo. Tá? O que eu entendi? Eu não conheço o Jim, esse guitarrista, até se eu tiver... Como eles abriram no Facebook, etc, isso se tornou público, e eu me senti usando essa situação para passar essa mensagem. O que eu entendi desse caso? Eu entendi que foi mal entendido, como eu disse. Por quê? Porque o guitarrista, ele chegou para gravar o CD dele, e no meio do processo virou um projeto dos três. Então, já não era mais uma relação tanto de cliente e o estúdio, né? Virou uma relação de um projeto. Eu acho que foi um mal entendido, ninguém assim falou certamente o que sentia, parece isso, entendeu? É o que eu entendi. Se você entendeu diferente, ótimo, maravilha, mas o que eu entendi foi isso. Se você entendeu diferente, os comentários estão aí, gente, sem briga, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para causar briga, muito pelo contrário, tá? Agora, o seguinte, esse caso isola aqui, esquece esse caso, tá? Eu estou usando apenas esse caso como exemplo. Esquece ele, isola as pessoas, não estou mais falando de Jim, não estou mais falando dos irmãos Buziki, de Doc, não estou falando mais de ninguém, tá? Eu só estou usando isso como exemplo para falar isso agora para vocês. Quando eu vi o vídeo do Jim, do guitarrista, ele com o filho dele e a mulher dele chorando, sabe? Eu quase que eu chorei junto, porque é uma situação assim que eu me coloco no lugar. Ele diz que teve que... A primeira coisa que ele falou que ele ia vender todos os equipamentos, que ia desistir da música, gente, isso me tocou demais. Porque é muito complicado isso, né? É um sonho dele, e ele se vê nessa situação de ter que vender para pôr comida em casa, isso tudo ele disse, tá, gente? Eu me senti muito... Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Porque isso mexe com sonho, gente. Nunca desista do teu sonho. Nunca desista do teu sonho. Não importa o que tenha acontecido. Tá? Vai ter um jeito, e você vai conseguir realizar seu sonho. Outra coisa, isso tocou em mim, por quê? Porque eu tinha um sonho de estar aqui com vocês agora, por exemplo, com o meu canal do YouTube, com bastante inscritos, com o meu trabalho sendo reconhecido, como, graças a Deus, é reconhecido por vocês aí do canal. É um sonho que eu tive. Eu já passei dificuldade financeira. Eu sou músico, sim, mas eu não vivo somente da música. E eu não vivo... A música não é a minha renda número um. Eu sou empresário, tenho uma empresa de... Muita gente sabe, uma empresa de publicidade. É pequena. A empresa sou eu. Entendeu? Eu já passei dificuldade. Já passei perrengue, mas eu nunca desisti de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Isso me leva a uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Quando vocês têm um sonho, vocês têm que ir atrás do sonho, mas sem pular etapas. Sem você ter que escolher isso ou aquilo. Você pode realizar seu sonho, mas sem, tipo, chutar o balde e fazer pronto e vamos lá, vamos pra cima. Não. Você pode realizar seu sonho. Às vezes seu sonho não vai acontecer agora, mas ele pode acontecer mais pra frente. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo? A gente tem que ter o pensamento que nós não podemos, eu vou usar essa situação como exemplo, não podemos, eu preciso pagar o boleto, vou usar eu como exemplo, eu preciso pagar o boleto do meu carro. Graças a Deus o meu carro já paguei todo o boleto. Mas eu preciso pagar o boleto do meu carro, 900 reais. Eu vou tirar 900 reais de eu pagar o boleto do meu carro pra comprar um contrabaixo, pra comprar um amplificador. eu não posso fazer isso. Eu estarei sendo egoísta, entendeu? Eu não posso fazer isso. Primeiro eu vou ter que, e aí o contrabaixo, depois eu vejo, eu faço algum jeito, entendeu? A gente tem que dosar, tem que ter essa, você que está começando, não é fácil, não é não é mil maravilhas, mas também não é o fim do mundo. Então, gente, a gente tem que pôr na ponta do lápis e fazer as coisas com responsabilidade, tá? Eu, como eu falei pra vocês, eu decidi fazer esse vídeo porque eu me senti tocado, porque já aconteceu comigo, situação de eu passar necessidade, eu quase chorei vendo o vídeo do menino, porque não é fácil, não é fácil, tá? Tem outras formas, o rapaz, o guitarista, Jim, até, Jim, já de novo, eu não quero, não sou juiz de nada, tá? Se eu estou usando o seu caso, me dê licença de usar o seu caso como exemplo, tá? Ele falou que a única coisa que ele sabe fazer é tocar a guitarra, toca muito bem, aliás, muito legal, as poucas coisas que ele mostrou ali, muito bem, muito legal, mas tem outras formas, você só sabe fazer isso, tem outras formas de viver de música, você pode dar aula, hoje em dia tem aula online, tem aula, um amigo meu, cara, um amigão meu, Cacá Barros, ele vive dando aula de guitarra, desde que eu conheci ele, ele vive dando aula de guitarra, e sustenta, teve filho agora, até Cacá também, me desculpa usar você como exemplo, então tem várias formas, você pode dar aula, você pode fazer workshop, você pode, mano, tem N coisa, você pode ser sideman, sideman é quando você vai tocar com banda pra fora aí, etc e tal, então tem várias formas de você poder viver da música, e a gente tem que às vezes abrir um pouco a mão do estilo, a gente tem que entender que estamos no Brasil, e viver de rock no Brasil não é simples, é muito difícil, aqui é o país do axé, do samba, do pagode, sertanejo, então a gente tem que abrir um pouco a mão, se a gente quer viver somente de música, às vezes, entendeu? e aí você vai ter que viver como um sideman. Agora, uma coisa que eu não sei se, se é, se ficou acordado entre essas partes, desse exemplo que eu estou dando, os produtores, donos de estúdio, eles tem que trabalhar com contrato, e no contrato você tem que ter um prazo, para entregar tal coisa, aí no, gente, aí, isso aí, é com o pessoal do estúdio, com você que está contratando, tem um prazo, aí acontece alguma coisa ali, aqui, aí esse prazo, ele pode ser estendido, entendeu? Parece, eu não vi, gente, isso tudo, eu estou apenas, assim, aproveitando para falar para vocês, usando esse caso, faz um contrato, no contrato você tem o tempo, parece que não tinha esse contrato, parece que ficou uma coisa assim, meio, eu falo aqui, você falou ali, eu não sei, se tiver, está ótimo, está maravilhoso, já é um ponto para todo mundo. Então, gente, eu, me senti muito tocado com esse, com esse acontecimento, eu desejo, do fundo do meu coração, que ambas as partes se resolvam, porque eu sou um fã do Dr. Sim, mas vocês estão vendo que eu não estou puxando sardinha para nenhum lado, e a ideia não é defender ninguém, a ideia é passar um recado para vocês, um alerta para vocês que estão começando, estão sonhando com a carreira de músico, que isso acontece, um alerta para vocês se planejarem, entendeu? Como viver de música, essas coisas, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Ambas as partes, eu confesso que eu não conhecia o Jim, esse guitarrista, muito bom, aliás, parabéns pelo seu trabalho, toca muito, sorte, cara, tem até um, eu vou deixar até o link do, do Kikante dele, ele está pedindo ajuda, pessoal, ajuda, quem tiver condição, ajuda lá no Kikante, o link está aí embaixo, tá? Ele está pedindo ajuda, financeira, tal, ajuda o cara, se você puder, tá bom? O pessoal do Dr. Sim, tomara que isso seja resolvido, todo mundo se entenda, tomara que seja que nem eu falei, foi mal entendido, e todo mundo se entenda, e seja, acabe por aí, entendeu, pessoal? Gente, vou dizer mais uma vez, para não ficar aqui papinho de comadre, comadre, não estou tomando parte de ninguém, eu não sou juiz de nada, apenas aproveitei o caso, para passar uma mensagem, para vocês, meus amigos do meu canal, tá bom, pessoal? Olha só, os comentários estão aí, se eu esqueci de falar alguma coisa, se você tem alguma ideia também, que eu tenha esquecido, passe aí nos comentários, sem briga, por favor, porque esse assunto já é bem pesado, entendeu? Um abraço para todos vocês, e para as partes aí, desse acontecido, sucesso, para ambos, que tudo seja resolvido, um abraço, muito obrigado pela sua inscrição também, se você não é inscrito, se inscreve aí, aproveitar fazendo aquele merchanzinho, curte esse vídeo, compartilha, para o pessoal ficar atento, e ficar, se alertar a essas coisas, um abraço, até a próxima, e falou!